Olá! Apresentarei algumas suculentas que eu comprei tanto no site ou no supermercado, por que não? Suculenta prolífica! Já nesta fruteira são as pequenas que eu estou começando a cultivar. Tem a chaviana verde e a chaviana rosada e as três na frente são a Wameel, que eu comprei no supermercado também. Ao lado do Bicho Preguiça está a Sedum Bronze. Sim, esse vaso lindíssimo! Ao lado, que é o vaso vermelho, comprei algumas plantinhas no site e aí eu ganhei de brinde, que se chama Equeveria Paula. Essa parece meio cetosa. Do lado é Patinha de Urso e esta formosura é Equeveria Monalisa ou chama Equeveria Monalisa. Do lado é a Gaivode, o Teglou, a Cenício, a Equeveria Zesta, a Equeveria Cubifrost, a Equeveria Blue Star e a Equeveria Subsigne. E a verde é a Mandela Centrum. Neste único vaso estão os cacto, orelha de Mickey, dedo de Moça, esta é a conhecida orelha de Schuracker. Crassula Capitela. Peixe Véria Letizia. Cresceu bastante. Peixe Véria Superbo. Peixe Véria Superbo. Peixe Véria. Peixe Véria Perlivon. Peixe Véria. Peixe Véria. A suculenta Jadeita. Peixe Véria Carunculata. Peixe Véria Carunculata. Fica tão bonito falar assim também, né pessoal? E as três pequeninhas. Finalizando, eu tenho o Rabo de Boca. Echeveria pulvinata e orelha de gato. Até mais o próximo vídeo.